Vai chegar ali! Mano, faz só pra mim depois. Pega uma placa, alguma coisa. Vamos colocar cuidado com o óleo, cara. Porque não foi o primeiro. Já tive uns 4 ou 5 que escorregou no óleo aqui. Isso é perigoso pra caralho. E é com esse maravilhoso... Essa maravilhosa, na verdade, né? BMW. Essa frente era o que? Space Fox, né? É. Caralho, essa saveira rascou um pouco. Que a gente começa... Nossa, não vai dar pra falar. Opa! Que a gente começa literalmente o vídeo mais épico de saída de eventos da história do canal. Como vocês sabem, saída de eventos só a gente tá gravando. Foi mais um tipo de vídeo que eu trouxe da gringa. E, mano, a gente tá aqui no Mundo Motor Brasil. Rapaziada, eu nunca vi tanto carro bom saindo. E vão ter 3 partes, se não me engano. 2 ou 3 partes desse vídeo, né? Seu carro não sai no primeiro, vai sair talvez no segundo ou no terceiro. Nossa senhora, um pouquinho, pera não. Porque foi tanto conteúdo bom, tanto conteúdo bom, que eu não consigo imaginar quanto a gente vai conseguir tirar de vídeo daqui. Então, mano, toda terça-feira vai rolar esse evento aqui na MB. Quem quiser é só colar. E, na moral... Bom, se você não der like e não compartilhar esse vídeo, sinto lhe dizer, mas você não gosta de carro. Porque o que aconteceu aqui é único, raríssimo. O tanto de... O nível desses carros que a gente conseguiu gravar. Carro antigo, carro novo, carro raro, carro tração traseira... Meu... Sério. Épico. Épico, épico, épico. O melhor vídeo da história da sede de eventos. Opa! 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 Aham, aham. Uhum! Pra quem sabe, aquilo era de cabino, que tava com a SS lá no fundo, eu acho que era. E é maravilhoso, eu só tinha visto esses carros na gringa, mano. Mentira, acho que eu já tinha visto um aqui no Brasil. Mas vem da Autaq, faz envelopamentos, patrocina a gente e tal. Inclusive, não pente envelope. Opa! 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 Isso aí auch não tem. Opa! 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 A Bíblia Opa! Valeu! Vai, vai! Valeu! Mentira! Nossa, olha esses cortes! Lindo, hein? Nossa! Pega! Opa! 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 Gente, é muito carro, véi Isso Olha E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.